Boa noite, connosco temos Bruno do Caraxa Tatu. Bruno, um jogo que pareceu ser equilibrado ao princípio, depois que o decorrer do jogo parece que se tornou fácil. É, tornou-se fácil, nós facilitámos o jogo, jogámos o que tínhamos que jogar e pronto, facilitámos o jogo. Qual é a vossa ambição para este torneio? Ganhar o torneio. Ganhar o torneio é a nossa ambição. Viemos aqui para ganhar e vamos tentar ganhar o torneio. Obrigado e bom torneio, Bruno.